Nesse vídeo você tá prestes a ver um confronto lendário. A batalha envolve dois usuários da respiração do trovão, Zenitsu, um caçador de Onis, e Kaigaku, um ex-caçador que se tornou uma lua superior, ambos portadores da respiração do trovão. E se eu fosse você, ficaria até o final desse vídeo, pois essa luta vai te surpreender, pois essa luta mal deu três capítulos. Mas enfim, se você não me conhece, eu me chamo Marcelo e seja bem-vindo ao canal. E antes de tudo, já comenta aí embaixo qual Hashira você seria no mundo de Demon Slayer e também a sua respiração favorita. Mas enfim, já deixou o comentário? Então vamos pro vídeo. O confronto deles dois tem muita relação com o passado, então primeiro a gente vai revisar um pouco do passado do Kaigaku, já que a sua história é bastante fundamental pro confronto. O Kaigaku, ele era um dos órfãos de quem Gilmei cuidou no seu templo. Depois que ele foi pego por outras crianças por roubar o dinheiro do templo, ele foi perseguido da noite e topou de cara com um demônio. Então ele deixou aquele demônio entrar lá no templo em troca de poupar sua vida. Com o tempo, o Kaigaku desenvolveu aquela crença de que a força e a sobrevivência são as únicas coisas que importam. E o Kaigaku desde sempre já estava disposto a ajoelhar e implorar pela sua vida. Um tempo depois, ele foi levado pelo Jigoro, junto de Zenitsu, e lá eles aprenderam a respiração do trovão. Porém, entre os seis estilos da respiração, ele apenas conseguiu dominar cinco, e o Zenitsu apenas conseguiu aprender um único estilo. Inclusive, a forma que o Zenitsu dominou era a forma que o Kaigaku não havia conseguido dominar, que era a primeira forma, lampejo do trovão. Mais pra frente, durante o treinamento com o Gilmei, o Zenitsu recebe a notícia de que Kaigaku se tornou um Oni, e também Jigoro cometeu o seppuku. Em outras palavras, ele acabou se suicidando, já que o seu aluno Kaigaku havia se transformado em Oni, e tamanha humilhação era grande demais. Mas enfim, antes de se transformar em Oni, o Kaigaku teve a infeliz sorte de topar com Kokushibou, e ao ver o imenso poder daquela lua superior, ele acabou se ajoelhando diante dele, e se rendeu pra salvar a própria pele. Enquanto Kaigaku se ajoelhava, o Kokushibou acabou oferecendo o seu sangue, pois ele viu que aquele caçador de Oni era bastante poderoso. Ele dizia que com aquele sangue, ele poderia ficar mais forte, e era pra ele ficar grato por ter recebido esse seu sangue. Enquanto Kokushibou dava um pouco do seu sangue pro Kaigaku, ele diz que o efeito da transformação poderia demorar um pouquinho, entre dois a três dias, quando é injetado em um usuário poderoso das respirações. E ele termina dizendo pro Kaigaku pra ele não derramar nenhuma gota sequer, ou se não, a cabeça dele vai ser cortada na hora. E após ter ingerido o sangue do Kokushibou, a lua superior 1, ele se transformou em um Oni. E como um demônio, o Kaigaku havia comido muitas pessoas, e se tornou poderoso o suficiente pra se tornar o novo nível 6 das luas superiores, dos 12 Kizuki, e Zenitsu, que já tinha recebido a notícia de falecimento de Jigoro, e também da transformação Oni do Kaigaku, agora estava lá no mundo do Castelo Infinito, procurando por ele. Só que dessa vez, o Zenitsu tava acordado, consciente, de tudo que ele tava fazendo, sem medo, sem intimidez, sem nada. Ele apenas queria sair na porrada com o Kaigaku, por ter feito o Jigoro passar por tanta humilhação, e cometer um suicídio. Bem, finalmente, ambos acabam se encontrando, e a luta entre eles se inicia verbalmente. Kaigaku chama o Zenitsu de Fracote, de Nanico, mas o Zenitsu não fica quieto e logo responde, basicamente, o chamando de substituto das luas superiores. E o Duende Junior começa a chorar, e tenta zombar de novo do Zenitsu. E o Zenitsu dessa vez se pergunta, qual seria o motivo dele ter virado Oni? Pois, se ele não tivesse virado Oni, o seu avô ainda estaria vivo, e também ele seria o sucessor da Respiração do Trovão. E aqui é possível ver que o Zenitsu tá bastante enfurecido, com a traição do Kaigaku, tanto que ele não faz nenhuma piadinha, e nem mesmo fica tímido. Mas o Kaigaku literalmente acaba falando que isso não é problema dele. E quem disse que isso é problema meu? O Kaigaku diz que tá aliviado que o velho já bateu as botas, e ainda mais sofrendo, já que ao executar o seppuku, uma outra pessoa deveria cortar a cabeça do Jigoro. Pra assim ele não morrer sofrendo. O Kaigaku chama o velho de Gagá, e começa a ofender ele de tudo que é coisa. Mas o Zenitsu com uma aparência séria, o refuta, e começa a chamar o Kaigaku de lixo. E também começa a tirar onda com a cara dele, dizendo que nenhum dos dois ali, foi capaz de dominar por completo, a Respiração do Trovão. O Kaigaku com isso, fica furioso, e inicia a batalha com a quarta forma da Respiração do Trovão, Trovão Distante. Porém o Zenitsu continuou com a mesma expressão, calmo e sério, e acabou direcionando um ataque tão veloz, que nem mesmo o Kaigaku, a Lua Superior 6 conseguiu ver. O Zenitsu havia cortado o seu peito junto com o seu ombro. A sua velocidade era tão poderosa, que o Kaigaku nem conseguiu ver o Zenitsu. O Kaigaku se lembra daquele momento com a Lua Superior 1, ele se lembra do medo que ele sentiu diante da tal presença, e ele acaba subestimando o Zenitsu, dizendo que basicamente ele não é nada comparado ao Lua Superior 1. E antes de desferir um ataque, ele acaba o chamando de inútil, e diz que ele ainda é o mesmo garotinho mimado e chorão de antigamente. Kaigaku faz ataques consecutivos com as suas respirações, ele utiliza a terceira, a quinta e a sexta forma de sua respiração do Trovão no Zenitsu, que acaba acertando ele em cheio. E um dos motivos do Zenitsu ter tantas dificuldades de se esquivar desses ataques, era porque a sua respiração havia ficado mais poderosa, após ter se transformado em um Oni. E após ser atingido violentamente com esses golpes, o Zenitsu acaba caindo em um buraco lá do Castelo Infinito, um buraco que quase não tinha fundo. E lá ele começa a se recordar de alguns momentos. O Zenitsu começa a lembrar de alguns momentos da sua vida cotidiana, tanto de preparar um almoço, quanto de treinar com o Kaigaku. E lembrando desses dias do passado, o Zenitsu fala que ele nunca gostou do Kaigaku, já que literalmente o cara era um saco. Mas por causa da sua força e também determinação, ele o respeitava. Bem, ou pelo menos só naquela época, antes dele se tornar um Oni. Antes de trair o Jigoro e também os caçadores de Oni. Percebendo que o Kaigaku agora se tornou um Oni por vontade própria e não tem nenhum ressentimento dessa tal ação, o Zenitsu consegue deixar o seu passado de lado, e também a sua empatia com Kaigaku. E agora, em um piscar de olhos, a cabeça da lua superior 6 havia sido cortada. O golpe do Zenitsu foi tão rápido, que nem mesmo os olhos do Kaigaku e os pensamentos dele conseguiram acompanhá-lo. E Kaigaku agora, tendo a sua cabeça cortada, retirada do seu corpo, diz que o Zenitsu havia sido beneficiado pelo próprio Jigoro, pois ele nunca havia visto essa forma de respiração. Era uma forma exclusiva do próprio Zenitsu. E o Zenitsu afirma isso. O Zenitsu nega que ele foi beneficiado pelo próprio Jigoro, e diz que essa sétima forma da respiração do trovão, deus do trovão flamejante, foi criada por ele mesmo. Ele mesmo desenvolveu. E após sua cabeça ser cortada em um piscar de olhos, os dois começam a cair em um buraco, quase sem fim, lá do Castelo Infinito. O Kaigaku fica angustiado, e não consegue acreditar na sua derrota. E enquanto ele caia junto com o Zenitsu, o Kaigaku consegue pensar que venceu o combate, já que com a queda livre que o Zenitsu e ele estavam tendo, ele pensou que ali pelo menos os dois iriam morrer juntos. Porém, o Zenitsu é salvo pelo Yoshiro, que se aproxima do Kaigaku e diz que morrer sozinho é patético. E termina mandando uma frase bem popular, quem não dá aos outros nada recebe. E assim, o Kaigaku acaba morrendo sozinho. E o vencedor dessa batalha acaba sendo o Zenitsu. E sinceramente, essa foi uma das lutas mais rápidas que eu já vi no mangá. Se eu não me engano, ela durou menos de três capítulos inteiros. Mas enfim, não seja que nem um Kaigaku. Dê para receber. Então, o que você faz? Dá pra mim, dá pra mim o seu like e também a sua inscrição, se você gostou do vídeo. E eu fico feliz que você tenha assistido o vídeo até aqui. Eu me chamo Marcelo, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho